Eu dou um conselho para as pessoas antes de saírem de casa, reflita bem, hoje eu não estou bem para ir para o trânsito, hoje eu não estou bem para ir para o meu trabalho, fique em casa, vai num pronto atendimento, pegue um atestado, converse com a doutora, hoje eu não estou bem, eu estou estressado, eu estou sentindo que eu vou surtar, antes de você agredir alguém. Ou até mesmo tirar a vida de alguém, de cidadão de bem, a pessoa pode acabar se tornando um assassino. Eu sou uma mãe privilegiada, eu sou uma mãe sortuda, eu falo por todas as mães que eu ganhei dois filhos, no dia das mães eu ganhei dois filhos, porque eu poderia ter perdido os meus dois filhos, mas eles nasceram de novo para mim, então tem muitas mães que hoje estão chorando, porque os filhos estão na sepultura e os meus ainda estão comigo vivo. Então eu sou uma mãe privilegiada, eu sou uma mãe sortuda e muito agradecida a Deus. Olha, que Deus toque no coração desse homem, para que ele chegue até ele essa informação, de que você está esperando por esse perdão, por esse pedido de perdão. Esperando, que Deus toque no coração dele. É, um pedido de perdão dele, os meninos não falam, mas eu tenho certeza também que ele está esperando, eles estão esperando que ele venha pedir perdão a eles, porque, só porque é preto, nós não somos criminosos, nós somos gente como qualquer um. Essas palavras de racismo tem que acabar, já é hora de acabar com isso. Não é de hoje, já era para ter acabado. Já era para ter acabado com isso. Já era para ter acabado, não era nem para ter existido. Não era nem para ter existido, né? Porque se ele realmente pensou isso... É pior do que a gente imagina. É pior. Infelizmente. Então, você vem até a família, vem pedir desculpa, vem pedir perdão, que nós estamos te aguardando. Eu vou te aguardar. Dona Sônia, parabéns por ser essa mãe tão incrível. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigada a você. Volte sempre e conte com a gente. Conte comigo também. Sempre que precisar, estarei aqui. Obrigada, viu? De coração. De coração. Rosângela, obrigada pelas suas palavras também, ensinando a gente a manter um pouco mais essa compaixão, a empatia, a paciência, a calma. E, ó, até ela foi um pouco psicóloga hoje, né? Você viu, né? Não foi. Não está bem? Gente, olha, antes de surtar, liga para o chefe e fala assim, chefe, eu não estou bem para sair de casa hoje. Me libera hoje, eu vou para um posto de saúde, vou pedir essa ajuda. Peça ajuda. Não está bem? Peça ajuda. Obrigada pela participação de vocês, tá bom? E agora a gente faz um alerta. Você já viu um anúncio de emprego como esse que a gente vai mostrar agora aqui, ó? Ganhe dinheiro curtindo vídeo nas redes sociais. Cuidado, isso pode ser um golpe. Olha só como é que funciona. Nem eu sabia. E olha só, agora a gente vai falar do julgamento do caso da menina Agatha Vitória, assassinada há dois anos na Serra. O acusado do crime, gente, foi condenado. Vamos lá para a nossa redação integrada de jornalismo com Thalita Matias, que vai contar para a gente o desfecho dessa história. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Roberta. Bom, Elisnai Borges foi considerado culpado pela morte da Agatha e foi condenada a 37 anos de prisão. Esse crime, né, a morte dessa menininha chocou os capixabas, Roberta. A Agatha tinha apenas cinco anos e foi espancada até a morte. A mãe da criança saiu para trabalhar e deixou a menina com um padrasto, que cometeu o crime. Inicialmente, a pena estipulada pelo juiz foi de 27 anos e nove meses. Mas, como se trata de um homicídio doloso contra uma menor, foi acrescido mais um terço a pena. E lá no Folha Vitória tem notícia boa, hein? Notícia boa não, notícia ótima. Depois de dez dias internado, teve alta do hospital um menino que foi atingido por um tiro em uma escola de Vitória. O Lucas brincava no pátio quando foi atingido na cabeça. Ele ficou internado na UTI, se recuperou e agora está em casa, está bem, recebendo aí carinho de toda a família. Além disso, também tem uma reportagem com resumo do debate com os candidatos ao governo do Estado. E uma reportagem também sobre as novas linhas de ônibus que vão atender Cariacica e Serra. Por hoje é só, Roberta. Um bom fim de semana para você e para todo mundo que está nos assistindo em casa. Amém! É o que a gente espera. Obrigada, Thalita. Um abençoado final de semana para você também, viu? E agora, vem cá, chega aqui pertinho. Eu quero falar com você, mamãe, papai, vovô, vovó, tio, titia. Amanhã tem mais um dia D de vacinação para as nossas crianças aqui no nosso Estado. Gente, por favor, vamos levar os nossos pequenos. Os nossos índices de imunização estão muito baixos. E o que pode acontecer, Roberta, com isso? Várias doenças voltaram a preocupar as autoridades de saúde aqui no nosso Estado. Então, amanhã, as cidades capixabas vão aplicar 30 mil doses de vacinas que estão no calendário das campanhas nacionais de multivacinação, além também de doses contra a poliomielite, influenza e contra a Covid-19. Gente, tem duas semanas que eu levei o rico para atualizar todas as vacinas. Fiz esse reforço também da poliomielite. A febre amarela que estava em falta lá, ó, dei também. Então, o meu filho, graças a Deus, está em dia. A Maitê também, tá? Então, você aí de casa, cumpra também o seu papel com todo o cuidado, todo o zelo com os seus filhos, tá? E olha só, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a licença maternidade deve começar a partir do momento em que a mulher tiver alta do hospital. Vamos entender, então, a importância dessa decisão para nós, mulheres? Pela internet, eu vou conversar agora aqui com o advogado, o doutor Leonardo Toneto. Boa tarde, doutor. Obrigada pela sua participação. Explica pra gente a importância dessa mudança, dessa decisão. Boa tarde, Roberta. Em verdade, é uma decisão que ainda se encontra em julgamento, né? O julgamento começou ontem, na quinta-feira. E é uma decisão que vem de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo Partido Solidariedade. É uma discussão que se desenvolve lá desde abril de 2020, época em que o ministro Edson Fachin deferiu a eliminar do partido, na verdade, mudando o tempo dessa licença maternidade. O que a lei nos trazia é que a licença era contabilizada a partir do momento do parto. E aí, em questões de crianças prematuras ou que crianças recém-nascidas que, por circunstâncias da gestação ou do momento do parto, precisavam de prorrogar esse prazo, a licença acabava não usufruindo essa criança, essa mãe, do direito à maternidade e do direito à infância. Então, a partir disso, foi concedida uma eliminar. Essa ação foi pautada para julgamento, começou ontem como destacado. E cinco ministros já votaram acompanhando o relator. Então, por maioria de votos, já tem se entendido e perpetuado entendimento acerca de que a licença maternidade agora passa a ser contabilizada a partir da alta médica ou da mãe ou do seu filho. Olha, eu sou mãe e eu concordo. E aí